Fala galera, aqui eu hoje estou trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, o episódio 81 de Black Clover, um episódio assim, teve muita informação do Zora, olha só, do Zora e eu vou passar todas as informações pra vocês, mas antes não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, vocês me ajudam demais galera muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo, vem curtindo, vem compartilhando e vem comentando aqui no canal se você é novo, seja muito bem-vindo, meu nome é Ed, aproveita pra curtir, aproveita pra se inscrever, um botãozinho do seu mouse já vai estar me ajudando demais, beleza? o react tá aqui no link na descrição, o primeiro link já vai direto pro facebook lá, é tudo liberado, sem imagem transparente, sem distorção de voz, sem corte, sem nada porque é tudo editado ali, é, pra ficar completo né, não tem na verdade nenhuma edição né bom, vamos começar aqui, a análise vai ser bem rápida, porque assim, não teve informação quase nenhuma do episódio a não ser um pouco do passado do Cherches, que na verdade não é Cherches, é Zora, ou Zora né, enfim, tanto faz bom, mas vamos começar desde o começo do episódio né, onde paramos naquele ameaço né, de três pessoas contra o Langris né ele falou assim, ele chegou assim e falou assim, ah, então você quer me enfrentar? Bora então, bora se enfrentar então bora se enfrentar então, parça e aí chegou o Rei Mago né, com toda a sua, né, sua classe, jogando dois, dois portalzinhos assim e tal e aí o Langris virou pro Rei Mago e falou assim, seguinte, antes de a gente começar, eu posso enfrentar eles aqui, esses três aqui pra eu demonstrar minha, minha fodelância, vamos dizer assim, e aí o Rei Mago tipo, não falou nada e aí ele, o Langris assumiu que ele tipo, deixou, e aí ele ia atacar o Asta, e aí o Asta ia atacar o Langris o Rei Mago parou no tempo né, fez os dois pararem no tempo assim, fazendo com que tipo, eles ficarem presos e aí ele falou, seguinte, a gente vai começar a semifinal agora, a gente poderia passar as quartas de final toda toda, mas a gente já vai pular uma etapa, a gente deixa as quartas de final da outra parte né pra depois, já começa a semifinal agora e a gente vê quem ganha e já vai pra final que é exatamente o time do Asta contra o time do Langris, eu quero muito ver o que vai acontecer porque não teve muitas coisas aqui, na verdade teve assim, mais ou menos mas eu acho que o que vai ter vai ser no próximo episódio, então eu quero muito ver o que vai acontecer bom, aí, dito isso né, teve uma açãozinha né, começou a partida, teve uma açãozinha do Langris tacando um monte de bolinha e o Asta defendendo, usando seu ki né que assim, ele não tava conseguindo defender todas, algumas passou e meio que tipo, comeu um pouquinho do cristal eu achei que já tinha perdido, porque tipo, foi exatamente o que ele fez bem no comecinho ah, ele só comeu um pedaço do cristal e já contou como tivesse destruído esse aí não, bateu três bolinhas no cristal e estão continuando lá eu fiquei tipo, ué, então ele perdeu, só que aí o anime fez, não e aí continuaram, eu fiquei tipo, tá bom né, ok, beleza, se vocês estão falando, eu não sei se não falado e aí, teve uma cena onde o Langris brotou um monte de bola assim e atacou o Asta o Asta, ele tipo, ele precisava de tempo pra puxar aquela magia negra que ele usa né ele não pode usar mais de duas vezes, foi dito né e aí ele já usou uma vez e ele tava aguardando pra usar contra o Yuno mas ele falou, vou ter que usar, infelizmente, é o tempo pra hoje né então, ele usou e contou com o Xerxes, que na verdade é Zora pra proteger ele na hora que ele tava protegendo, veio um flashback da vida, né, do Zora nossa, vai ser muito estranho eu chamar ele de Zora porque eu chamei, acho que uns três, quatro episódios de Xerxes, mas enfim agora tudo faz sentido, agora eu sei quem é Xerxes e sei quem é Zora mas enfim, bora lá é, eu vou explicar, tipo, bastante desse flashback que teve, porquê porque, a partir desse flashback, fez com que, tipo, ele já tava, tipo, ele já tinha uma moral o Zora já tinha uma moral no meu conceito, mas agora, depois, subiu pra cima tipo, muito legal, assim, o que aconteceu na vida não é legal não, porque, pô, o pai dele morreu mas enfim, mas muito legal o jeito que ele, que ele, tipo, pegou as coisas que aconteceram na vida dele e usou pra ele, né bom, enfim, vou explicar agora bom, ele era uma criança inocente ele ganhou um boneco, a qual o boneco era exatamente do jeito que ele tá agora com os dentão, né com todo coisado, cabelo espetado e tal e quando criança ele era todo, tipo, boquinha normal e tal, e aí eu fiquei, tipo, mano, como assim, essa transformação do nada com os dentão enfim, whatever aí, ele ganhou esse boneco, né e aí, o pai dele, ele conseguiu se tornar um cavaleiro mágico mas, pra isso, ele, tipo, reprovou muitas vezes reprovou muitas vezes mas ele continuou tentando, tentando, tentando e aí, ele conseguiu, finalmente, entrar pros Orcas Púrpuras, né e aí, quando ele conseguiu entrar ele já foi fazer algumas missões, né ele voltou pra casa e falou assim meu, muito louco, muito louco ser cavaleiro mágico nossa, é meu sonho nossa, tá muito da hora lá parece uma pessoa, tipo, que entrou num emprego dos sonhos é, tipo, eu entrar, sei lá enfim, numa empresa de videogame, por exemplo eu ia ficar, tipo, meu Deus, eu tô num parque de diversões que da hora é exatamente o que tava acontecendo com o pai dele, né o nome dele é Zara Zara e Zora, é o nome dele é Zara, né, o pai do Zora é o Zara e aí, o Zara, ele, tipo, entrou ele ficou, tipo, mó felizão contando pro filho, mano, é muito da hora, tá que não sei o que nossa, eu fiquei lutando do lado de um cara com luz é, com magia de luz às vezes eu fiquei, tipo, deve ser o rei mago do que ele tá falando que, tipo, né como ele é criança aí, nessa época então, provavelmente, foi alguns anos atrás então, tipo, fiquei, tipo, ah, deve ser isso provavelmente ele não era rei mago na época lutou junto, tal, enfim bom, e aí, teve várias cenas lá dele treinando com o pai, enfim o pai dele morreu tipo, não foi explicado ainda porque que ele morreu aí só cortou pra cena onde o Zora tava no túmulo do pai ele prestando as homenagens, né e aí quando ele tava indo embora ele percebeu dois caras do Zora com as púrpuras chegando no túmulo e ele achou que eles iam prestar homenagens também mas eles acabaram, tipo, humilhando o túmulo dele, mano e isso é uma falta de respeito enorme enorme, 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 enorme e assim, pra gente já é uma falta de respeito lá no Japão deve ser, tipo, trilhões de vezes pior porque, tipo, lá no Japão não sei se vocês sabem provavelmente vocês sabem respeito é a coisa mais importante que existe lá respeito se você perde ou falta com respeito com alguém lá, mano você tá achado como a pior pessoa do mundo lá e lá todo mundo se respeita a maioria das pessoas, né todo mundo se respeita lá o respeito, ele é padrão lá no Japão pelo menos é o que eu estudei um pouquinho, né e aí eles se respeitaram totalmente pisando no túmulo dele falando que ele era horrível que ele era um bosta e aí ele falou que ele foi atacado por trás que ele tava tão empolgado fazendo as coisas dele lá que ele foi atacado por trás e ele não prestou atenção que leva a crer que ele foi morto por alguém também dos Orcas Púrpuras que é a famosa facada nas costas, né ou traição, né no sentido literário, né foi a famosa traição e eu fiquei tipo ai, ai eu odeio esse esquadrão porque os Orcas Púrpuras só tem Orcas Púrpuras era o cara lá do... que era corrupto tem esses fila da mãe aí chato pra caramba esses idiotas aí desrespeitosos e também tem o Xerxes exatamente o Xerxes era o vice-capitão dos Orcas Púrpuras que eu achei que tinha sido atacado por... por tipo por ser atacado mesmo que não tinha um motivo mas tinha um motivo sim ele tinha pego uma criança que aquela senhora que apareceu ele era vó dela, né eles tinham pego a neta dela, né e ela pediu encarecidamente meu Deus devolve ela por favor eu só te peço isso e ai ele ia tipo meio que matar ela a véia e ai o Xerxes o Xerxes foi entrou na frente humilhando o cara bom a partir desse momento que eles humilharam o tumor do pai dele ele ficou tão puto com eu não diria com com tipo com todo mundo com todos os cavaleiros mágicos mas ele tá ele tá puto por cavaleiros mágicos do estilo daqueles ali desrespeitosos que não são cavaleiros mágicos porque isso não é ser cavaleiro mágico então ele tá muito puto por causa disso e ai ele conseguiu a vingança depois ele cresceu ele mudou a aparência dele ele conseguiu a vingança dos dois que foram lá e desrespeitaram o pai dele ele entrou eles estavam no bar lá tava uma confusão ele foi entrou e tipo eu não sei se matou mas deve ter batido muito neles e ai voltou pra cena onde tava ele protegendo o Asta e ele tipo falou eu não suporto gente igual você que desrespeitou o meu pai e vocês não são cavaleiros mágicos dizendo isso pro Langris porque o Langris ele não tava nem aí ele ia matar o irmão dele e ele não tava nem aí tanto que ele ia matar o irmão dele lá quando atacaram a fronteira ele ia matar pessoas inocentes e não tava nem aí ele até falou vou matar por um bem maior né pra outras pessoas não se machucarem ah porra nenhuma você só quer matar você não liga pra ninguém você só quer matar todo mundo que se lasca todo mundo e também foi dito numa dessas ceninhas aí foi dito que o rei mago sabe que tem alguém ali traindo Clover de novo mas dessa vez involuntariamente que deve ser alguma magia de manipulação alguma magia enfim não sei te dizer ainda porque não entraram muito em detalhes eles estão achando que é o Langris eles estão achando que tipo essa vasta magia que ele usou né pra tentar matar o Finhal foi uma expressão onde tipo mostrou uma fraqueza dessa magia de manipulação que tava manipulando a pessoa né e aí eles maior suspeita o Langris eu acho que não é sinceramente eu acho que porque assim ele era assim desde criança então tipo não faz sentido ele ser manipulado porque assim eu lembro deve ser naquela hora que aquele cara que fica assim do sol da meia noite ele é meio assim meio assim ele entrou disfarçado lá em Clover eu lembro disso e aí ficou tipo por isso ele só entrou em Clover e ficou por isso então tipo deve ter sido naquela hora que ele usou essa magia aí de manipulação pra manipular o cara inconscientemente enfim não sei mas eu acho que não é o Langris não eu acho que deve ser outra pessoa bom vamos deixar o episódio responder pelo amor de Deus não me responda e pelo amor de Deus sem spoilers viu como eu falei o episódio acabou com o Zora protegendo né fazendo aquele círculo lá e o Langris tacou a magia e provavelmente vai bater e refletir né mas isso foi deixado pro próximo episódio que eu quero muito ver bom galera espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido o react como eu falei tá aqui no link na descrição só ir lá que vocês vão ver vejo vocês nos próximos episódios valeu galera falou e até mais mais e aí galera